Boa tarde, meu senhor e minha senhora que acompanha conosco o nosso Cidade Alerta. Vamos começar nosso programa de hoje. Um caso que ocorre em várias cidades, em vários países, não é só no Brasil. A corrupção, a falta de respeito e a falta de segurança. Hoje em dia, eu lhe pergunto, meu senhor e minha senhora, se você e seus filhos têm direito a uma boa educação, a uma boa saúde, a uma segurança de qualidade, pensa no seguinte, você está aí fazendo planos com o seu dinheiro, você chega no banco, só tem 300 e pouco. Você olha no seu contra-cheque, o salário atual, 717, mas ele desconta o sindicato, FGTS, Sexta Básica. Agora eu te pergunto, nem sindicato existe mais. Hoje em dia, quem toma as providências somos nós mesmos. Não existe mais sindicato. Hoje em dia, não é Sexta Básica, meu senhor e minha senhora. Hoje em dia, cartão vale alimentação, que só vem 60 reais, se vier 50 é muito, que não dá para você comprar mal o leite, que dirá o arroz. Aí você vê, você passa pela rua, você olha a gente fumando maconha na maior caradura, porque se fosse do tamanho do meu salário, desse tamaninho, até que eu não falava nada, mas é desse tamanho jornal, é um jornal, e você vê o cidadão passar. E a polícia, ó, nem liga mais. Ele só quer é dinheiro. Hoje em dia, você olha a propaganda de governo do Maranhão tocando obras, tocando em frente, você diz que está, ele diz que está botando o assalto, que será o primeiro estado a ter todas as cidades ligadas por assalto? Não tem asfalto da minha rua, não tem asfalto. O bairro da Baixinha, uma área ali, muito nobre, que não tem atenção do pessoal público, da prefeitura, do governo, que não tem atenção de um trailer policial para segurança, não tem atenção de uma saúde, porque o posto de vacinação da liberdade é precário, está precisando de uma nova reforma, meu amigo Edival. Eu te falo, porque a voz do povo é a voz de Deus, meu filho. Você não pode, você não pode chegar no posto de saúde e esperar uma fila medunha, como se fosse daqui até a casa de Pécival, para você levar uma vacina. Se depender do governo, se depender do pessoal público, dos taques, a pessoa morre. Alô, vem buscar aqui, o cara tá passando mal aqui, e tal não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aonde é? No bairro da Liberdade. Não, não, não sei o que, eu tô fazendo uma corrida. A pessoa teme o bairro da Liberdade, mas o bairro da Liberdade não é esse terror todo que o povo pensa. Hoje em dia, se você pegar ladrão e conseguir evitar um assalto, é um milagre, meu filho. Eu, eu fui roubado. Descendo ali a ladeira, arrumar o parque bom menino, eu fui roubado. Eu descendo com minha mochila, indo pro meu treino de handbol, eu treino handbol, indo na manha, meu celular toca, alguém me liga. Pega o meu bolso, que eu vou, não deu nem tempo de eu vir, que aí era o cara, veio na minha mão puxando, é um assalto, eu vou te matar. Eu só soltei aquele celular, porque o cidadão teve a coragem de me amostrar uma arma, e foi isso que eu fiz, eu soltei o celular. Fui no trailer da Praça Adé, eu adoro, no centro de São Luís. Fui no trailer, ah, vamos dar uma volta. Se você saiu menos na porta, pra ver se olhava o cidadão, eu saí, porque eu tive que pegar meu ônibus, ir pra minha casa, e até hoje fica por isso mesmo eu sem meu celular. Nós queremos fazer um apelo para as autoridades públicas, para o governo do Maranhão, pra meu amigo Edvaldo Holanda, que ele venha estar dando atenção pro bairro da Liberdade, que não é só esse bairro de riquinho, não é só calhar um, não é só coatrar, que é todo lugar, meu filho. É todo lugar. Você traga a sua equipe pra ver se renova o asfalto, a faixa de pedestre do bairro da Liberdade, se você enxergar, é um milagre. Se você enxergar, é um milagre, porque isso é uma falta de respeito com os moradores. Nós vamos pra um breve intervalo e já voltamos com o nosso Cidade Alerta, meu filho. Cidade Alerta